Música Sempre eu tive medo de passar, era frio e fome, que eu nunca quis passar na minha vida E você veio pra um lugar de frio, hein? Pois é, né? E eu pensava assim na minha cabeça, aí quando o pessoal chamava, eu não vou pra São Paulo não, porque lá tem muito frio Eu vou morrer de frio lá em São Paulo, mas aí quando eu vim com as meninas, eu achei, eu vim pra casa da minha irmã Mas eu não passei frio, entendeu? E fome eu não passava, porque eu trabalhava de domingo a domingo, eu trabalhava assim, pra não passar fome mesmo Já trabalhei de domingo a domingo Dona Alexandrina, faz tempo que eu quero saber mais da sua vida E eu quero que as pessoas que assistem você no Youtube também fiquem sabendo Porque ela é cheia de episódios que você já me contou alguns pedacinhos, né? Agora vamos ver se a gente consegue contar ela desde o começo Nossa, de quando eu vim pra cá, pra São José? Não, senhora De quando eu morava lá Desde que nasceu De quando eu virei gente Exatamente Desde o dia que você saiu da barriga da sua mãe Ave Maria, eu não lembro Esse aí você não lembra, mas alguém te contou, né? Alguém me contou Pera aí, então é o primeiro nome de novo Alexandrina, Bispo dos Santos Nasceu em Nova Açores Data? Ai, a data agora você não pegou Quantos anos tu tem? Cinquenta e oito Cinquenta e oito É Já tá bom É, já tá bom Agora vai falando, o que que você lembra? Como que era o lugar que você nasceu? O que que a sua mãe te contou? O que que a sua avó te contou? Eu com três anos de idade fui... A minha mãe me deu pra um casal Uhum Que chamava José Moreira E a mulher chamava Almira de Danta Uhum Por que que ela te deu? Porque o meu pai separou dela Uhum E ela achou que dando pra esse casal era melhor, né? Como deu mesmo Uhum E eu fui criada ali com eles E até acho que os vinte e um anos Eu fiquei lá com eles Depois eu vim embora pra Feira de Santana Aí Tu era solteira ainda? Eu era solteira ainda Eu vivia assim, viajando Ficava em Feira de Santana Via pra Vitória da Conquista Vinha pra todo quanto era lugar Era comum lá, Alexandre, onde você morava A mãe, os pais darem os filhos assim? Era Era comum? Era comum O meu pai, a minha mãe deu Eu e a Rita A que mora aqui no Santo Inês Vocês eram quantos irmãos quando o seu pai separou? Era dez Era dez? Acho que eram dez E você que número que é dos irmãos? Primeiro Eu sou a caçula Ah, você é a caçula? Eu sou a caçula Ah, então os outros tinham alguns que já estavam pro mundo já Os outros já estavam tudo trabalhando Inclusive tem um mais velho que ainda trabalha com os filhos desse casal Que era patrão do seu pai e sua mãe Que era patrão do meu pai e da minha mãe E você recebia carinho dessa família que te adotou, que te levou ou era só pra trabalhar? Muito pouco Era mais pra trabalhar? Era só pra trabalhar Mesmo com tão pouca idade? Mesmo com tão pouca idade era só pra trabalhar Peraí, mas com três anos você não ia trabalhar, né? Com três anos não, mas eu lembro que foi quando eles me levaram pra lá Foi com três anos, eu tinha três anos Eu era assim, grandinha, mas sabia Eu sabia que eu tava indo Sabe assim, quando a pessoa sabe que tá indo pra aquele casal? O que que você sentiu hoje, Sandrina? Ai, eu não me sentia bem Eu queria meus irmãos Naquela época eu queria meus irmãos E que eu voltei pra aquele casal, não me sentia bem não Mas tinha que ficar aí Mas te deram um quarto sozinho? Ou você ficava com o quarto? Não, não ficava Tinha outra E eles já criavam Que era criada também É, eles já criavam Ah, tá É, eles já criavam E a intenção de criar dessas pessoas era assim, também pra você trabalhar pra eles? Pra eles, a gente trabalhar pra eles Essa outra que eles já criavam também era pra trabalhar pra eles? Eu trabalhava pra eles também Então, mas você chegou com três anos, o que que você fazia lá? Com três anos eu lembro que eu brincava assim, brincava com os netos dela Uhum Com os netos dela É, que ela trazia todo final de semana os netos e a gente brincava E também ela já foi ensinando fazer crochê novinha assim, ela já foi ensinando pra fazer crochê e colocar na escola, entendeu? Na escola você foi então? Na escola eu fui Mas eu aprendi muito pouco porque... Aí de aprender, não foi ela que não deixava Mas eu ficava na minha cabeça assim, ah eu tenho que trabalhar, tinha que fazer serviço de casa, então eu estudava pouquinho Ia pra escola já à tarde, já tava cansada de tanto que trabalhava, levantava às cinco horas da manhã Ah tá, quando você foi na escola você já tava trabalhando É, eu já tava trabalhando Com que idade você começou a ajudar na casa mesmo? Com dez anos Com dez? Com dez, é Mas você só entrou na escola com dez então? Com dez anos Mas então até dez anos você ficava brincando? Ficava brincando É, ficava brincando Uhum Bom, pelo menos eles te deixaram brincar bastante tempo, né? É, deixaram brincar bastante tempo E... E pra escola eu ia, mas eu não aprendi pouquinho mesmo Mas eu acho que também não foi porque eles não... Eu não aprendi na escola, eu acho que eu não aprendi, falta de interesse mesmo Uhum Mesmo Não foi porque eles não quiseram, foi falta de interesse mesmo Isso é mais das coisas práticas, né? É, era mais... era trabalhar Uhum Era... trabalhar, eu gostava de trabalhar, estudar não Ô Alexandrine, e do seu pai e da sua mãe Que memória que você guarda dentro de você? Você aprendeu alguma coisa com eles? Você guarda alguma lembrança boa, lembrança ruim? Como que é? Ai, eu só... eu só lembro de lembrança... Do meu pai mesmo só era lembrança ruim Mas da minha mãe não, da minha mãe tinha muita lembrança boa Você aprendeu alguma coisa com ela? Muito... assim... muito pouco, porque ela não tinha, assim... lembrança... Muita coisa pra ensinar pra gente Quem ensinava só era... as coisas boas que eu aprendi só foi a mulher do José Moreira A Dona Almira Dantas Que pegou pra criar Que pegou pra criar Que você chamava de Dona Senhá É, eu chamava de Dona Senhá Então, mas mesmo não chamando ela de mãe, você considerava ela como mãe também, não? Não, eu considerava minha mãe mesmo Como mãe? Como mãe É... Então, e que que você aprendeu com a Dona Senhá, na casa dela? Além de crochê, né? Que você falou? Eu aprendi a cozinhar e fazer um monte de tipo de doce Isso aí E aprendi a tratar as pessoas bem Entendeu? Ô Alexandrina, mas quando a gente fez o bolo de mandioca Lembra que você falou que você aprendeu com a sua avó? Então, a minha avó que fazia, porque ela ensinava a fazer um pouquinho assim Mas que eu só ia lá rapidinho e já voltava E via lá fazendo num tabuleirozinho Ah, você saía da casa que você tava aí? É, eu saía rapidinho assim e voltava Mas era fugido ou não? Era fugido Era fugido? Era fugido Eles não queriam que seja... Não, eles não deixavam ir lá Não deixavam Eles tinham medo de te perder? Tinha medo de perder Como que pode? Nem na casa da minha mãe assim Final de semana, dia de domingo eles não deixavam ficar com a minha mãe Eu só ia assim na feira Ela falava assim Você vai na feira e já volta Vê a sua mãe e já volta Era assim Tinha medo que você... Tinha medo que eu fosse embora de vez Voltasse pra casa da mãe Que isso, né? É, mas eu acho que eles tinham medo que era verdadeiro, né? Porque de repente a mãe podia se arrepender e tal E levar de volta É... Não é não? Sei lá Eu tinha minha avó e a minha avó fazia renda Nossa, eu achava lindo ela fazendo Sabe aqueles almofadão que fazia aquela renda? Tudo assim numa... Ela afiava aquele pavio, aquele algodão Com aquele monte de... Como é que chama aquilo ali? É um... É a roca? Não, é tipo um pauzinho que tinha aquele monte Daí ela ia afiar naquela linha, ia afiar naquela linha e juntava aqueles pauzinhos ali E com aquele almofadão... Não é birro, amor? Como que linda... Você quer aprender minha filha? Eu ensino Mas eu já voltava rapidinho porque ela não deixava... Eu vim... Ela já marcava no relógio, tal hora você vinha E eu com medo que eu tinha de apanhar Eu já era meio assustada assim Com medo de apanhar eu já voltava Não dava tempo pra nada Pode um negócio desse? Hoje fazer isso, eu acho que era uma escravidão, não era? Parece Não era? É, eu não sei Como é que você sentia isso quando você vivia isso? Ah, eu sentia uma escravidão Você já sentia? Eu já sentia Era muito ruim E você não pensava em fugir? Eu não Assim, até os 11 anos eu não pensava em fugir porque eu tinha medo de passar fome Ah, tá Eu tinha medo de passar fome Agora depois dos 21 anos já era Aí eu não tive mais medo de nada Eu digo, fome eu não passo porque eu vou trabalhar em qualquer casa de família Você já sabia fazer tudo? Eu já sabia fazer tudo Eu não passava, não tinha medo É tanto que eu saia de noite, fugia de noite, saia Quando eu chegava, ela já tinha ido no meu quarto ver se eu tava lá Chegava lá, não me achava, descia lá madeira Era assim Ela batia em você? Batia Claro que batia Batia, puxava a minha orelha, só faltava arrancar a orelha que eu abanava assim ó De tão quente que ficava Com que que ela te batia, Alexandre? Ela batia com palmatório Palmatório? É Sabe aquela, era uma tauba assim, redonda Que nem uma espumadeira de madeira É, era de madeira, chamava palmatório naquele tempo Mas ela batia na sua mão então? Batia na mão, batia em uma, depois batia na outra, batia em uma, batia na outra Aí um dia, eu disse, você não vai mais me bater, você me bater de novo, eu vou te chutar E ela facilitou e eu chutei mesmo na canela dela Aí que ela disse assim, você vai me chutar? Eu vou bater de novo Aí bateu e eu disse, não interessa Tanto que eu chutei Só que eu fazia também muita arte É Eu fazia muita arte Eu sabia que eu tava apanhando porque eu fazia muita arte também Na semana santa uma vez Eu moí sabão na maquininha de moer carne Ela mandou eu lavar a maquininha Eu moí sabão brincando ali Moí o sabão Quando ela, quando eu passei, moí o bacalhau Tava com, que ela foi experimentar pra fazer os bolinhos Tava com gosto de sabão Ai Você tinha quantos anos nessa época? Eu acho que eu tinha uns 12 pra 13 anos Ai, criança de tudo Criança de tudo Ela colocava a gente Mas ela sabia que a gente tinha feito isso? Ela sabia Ela tinha me dado a maquininha pra eu lavar Quando eu enxaguei a maquininha, eu não enxaguei direito Porque eu passei o bacalhau Porque ela foi experimentar se eu tava com sal Tava com gosto de sabão Aí ela falou assim pra mim Hoje eu não vou lhe bater porque é sexta-feira santa Naquele tempo não batia Então você já fez sabendo, né? Eu já fiz Deixou pro sábado Deixou pro sábado Quando foi no sábado que eu fiz outra coisa errada Ela desceu a lenha Mas você fazia uma por dia, então? Eu fazia, sim, muita arte Fazia muita arte Fazia muita arte, assim E levava vida assim fazendo arte Brigava na escola também era outra coisa Por isso que eu não aprendi Brigava muito na escola? Brigava muito E por que que você brigava? Sei lá, menino Eu era muito levada Brigava com os homens? Com as mulheres? Com tudo Eu era muito levada Eu lembro que uma vez Eu peguei um lápis E enfiei na mão do menino assim Com raiva Enfiei na mão do menino Quando eu enfiei A pontinha do lápis quebrou na mão do menino Ah, mas não atravessou então? Não, ficou lá dentro Quebrou a pontinha Aquela pontinha preta Sim No que bateu, enfiou Entrou dentro da mão do menino E ficou lá dentro E ficou lá dentro Daí que fui lá pra diretoria E que ela ligou Ela mandou recado pra mulher Que naquele tempo Nem tinha telefone Mandou recado E que eu apanhei de novo Quando eu cheguei em casa Eu apanhava demais Mas também eu sabia Por que que tava apanhada Sempre de palmatórios? Sempre de palmatórios Não tinha uma diversificação Assim, cinta, chicote Não, era sempre de palmatórios Mas era sempre a mulher que batia Não era o homem Não, ele não me batia Ele não Era sempre na mão? Sempre na mão Que horror Não apanhava na bunda Não, era muito difícil Ou então Na orelha Ela avançava na minha orelha Puxava a orelha Puxava a orelha Que ficava quente Que eu abanava assim Eu não sei como é que eu não tenho a orelha Como é que sobrou a orelha ainda? Não sei Eu não sei como que sobrou a orelha Ela me beliscava assim ó Me beliscava também É Eu desisto fazer E eu não faço isso Hoje eu não tenho o colar de bater em filhos Não batam Não batia Em filhos E não gosto de ver ninguém Nem puxando o cabelo Porque tem gente que puxa né? Eu não, eu detesto ver essas coisas Não E eles eram o branco? Era assim? Era branco Branco do olho azul Ele era branco do olho azul E ela? Ela também Também É Agora a última vez que eu fui em Nova Sori Eu vi os dois Os dois filhos deles Os filhos né? Os filhos Eles são vivos ainda? São Os dois filhos Os quatro são vivos Que mora Tem dois que moram em Nova Sori E tem as duas meninas E aprontar uma grande aí Que ia te dar o fim Não, eu achava que eu ia adoecer Não ia viver tanto assim Ah é? É, eu achava Eu digo assim Nossa, mas estudar tanto pra que? Se eu não vou viver tanto pra que estudar? Ah, daí você já achava que ia morrer Eu já achava que ia morrer Então não valia a pena Então não precisava estudar muito Aham É, burrice né? Ah, sei lá Ei lá menina O que é que passava na cabeça da gente né? Hoje eu podia estar sendo mais... Ah, mas tá bom né? Tá bom Tá bom menina Graças a Deus nunca passei fome Criei minhas quatro filhas aqui em São José Nunca passei fome Nunca pedi nada pra ninguém Nunca coloquei elas pra pedir nada pra ninguém Tá muito boa Alexandrina e religião Como é que era na casa dos seus pais? Católica Dos seus pais também? Não, dos meus pais eles eram espírita Espírita? É, espírita E qual linha de espiritismo? Era umbanda 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 O meu pai e a minha mãe eram de umbanda Eles frequentavam ele? Como que era? Eles frequentavam e o meu pai que batia o tambor Aham Meu pai era um tamborzeiro forte Mas você não participava disso né? Porque você saiu com 3 anos Não, eu saia com 3 anos Depois eu ainda Quando eu voltei lá Que eu participava um pouquinho Quando eu voltei Quando você voltou com 21 anos É, quando eu voltei com 21 anos Eu participava um pouquinho Com a sua mãe Com a minha mãe Mas ela já não estava com o seu pai Não, ela já não estava mais com o meu pai Tá Mas eu participava Mas e como é que era assim? Porque com a família da dona Sinha Você tinha vivido o catolicismo Catolicismo É Mas isso não dava uma briga na sua cabeça? Não Não E com a família E também Quando eu morava com ela Só deixava eu sair se fosse com ela Assim Pra ir pra igreja Ela só deixava com 10 anos Assim Ela só deixava e com ela Tá, mas você fugia né? Quando você queria Depois quando eu queria Depois dos 21 anos Eu fugia Não, mas você não passaria de noite Às vezes também? Que você falou Aí eu fugia Às vezes eu fugia É Chegava, apanhava um pouquinho Mas fugia Tá, mas aí Pra você Não era uma confusão Na sua cabeça Não Eu levava a vida assim Não, eu digo assim Você ia na missa Eu ia na missa Você confessava com o padre Confessava com o padre Rezava Rezava Rezava, rezava Rezava muito Porque eu ia colocar vim pra rezar Rezava o texto? Rezava o texto Era aquele tempo Que tinha aquelas fita vermelha pendurada no pescoço É? É Como que era isso? Não sei É uma fita grande Com uma medalha aqui Ficava um Cristo pra frente Do Cristo pra trás Você tinha que colocar também? Eu colocava também De criança você colocava? De criança também colocava E era na sala que vocês rezavam ou não? Na sala Na sala e na igreja Tá, a família inteira rezava ou não? A família inteira rezava É, a família inteira rezava E quando você foi com a sua mãe com 21 anos O que que ela com a sua mãe fazia? O que que era? A minha mãe não ia pra mesa não Ia pro centro de urbana Mas aí era giras Ela ia, era giras É Não tinha Ia de noite pro centro de Umbanda Mas se eu via lá no trânsito Mas você não ia? Eu ia Ah, você ia? Eu ia Mas você não entrava nessa Não entrava em trânsito nem nada? Não, não Eu só via ela indo e ajudava a elas cantar também Ajudava a cantar Ajudava a cantar Você lembra alguma música desse tempo? Eu lembro Eu lembro Ai, então canta Ai, então canta Ai, então canta Se você lembra, minha filha Vamos lá Ave Maria Não, Ave Maria não era de lá Ave Maria não era Não, eu lembro sim É pra eu cantar mesmo? É Então eu vou cantar Oh, xoxe é caçador Matou um passo de pena Oh, xoxe é caçador Matou um passo de pena Ae, ae, ae Oh, xoxe da Jurema Ae, ae, ae Oh, xoxe da Jurema Que é que é demais não, né? Quantas você lembra, eu tô aqui gravando, filha Mas vocês tomavam Jurema lá, não? Cheiravam? Tomavam? Tomavam um chá? Tomavam um chá É, que eles faziam aquele chá Que era da Jurema Uhum, Jurema lá Era Jurubeba Que lá fazia aquele cozinho de Jurubeba Que dava pra isso aí E a gente tomava Na cara de um bando a gente tomava Você tomava também Tomava? Uhum Tomava sim Eu vou cantar outro Isso, canta, canta Iemanjá Sai do mar Vem buscar Sua iaô Ô Santa Diogun Ô Santa do mar Vem ver seus filhos Iemanjá Ô Santa Diogun Ô Santa do mar Vem ver seus filhos Iemanjá Rodol 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 – já Doe you Dona Rodol 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 – já Ai, menina, vocês estão me lembrando do passado. Eu achei até que você ficou meio emocionado agora. Eu? Ficou nessa última praia manjar assim. E você é o querido de manjar? Eu era. É, filha de manjar. E das coisas católicas, você lembra algum cântico? Coisa católica... Não ficou? Não, é muito difícil. É difícil? É difícil. Olha que interessante, porque a gente estava falando agora há pouco que você esquece umas coisas e lembra de outras. É, é. Então, você lembrou? Eu lembro mais dos cantos de Umbanda. Que é o mais antigo. É, que é o mais antigo. Não, mas os católicos ela aprendeu também. Mas ela não guardou. É, eu não guardei muito. Mas acho que porque no católico você foi obrigada por aquela família. Eu ia obrigada e eu não prestava atenção. Eu ia mesmo e não prestava atenção. Você não prestava atenção? Não, eu não prestava atenção. Sua cabeça estava em outro canto. Rezava, rezava, mas não prestava atenção. Mas no centro de Umbanda, acho que por causa da minha mãe que era mesmo do centro de Umbanda, que eu ia e prestava atenção e eles colocavam eu pra cantar e eu cantava. Você dançava também? Dançava. E era a sua família, né? E era a minha família. Eu dançava. Dançava assim. E aqui benzimento, você lembra de benzedeiro, benzedor, benzedeira ou não? Eu lembro. Eu lembro, assim, das coisas que eles faziam, né? Às vezes, assim, rezava. Às vezes, diz que rezava de olhado, de quebranto, essas coisas. Quando o neném estava com, que nascia, que espremedeira, eles mandavam e colocavam no cupim, assim, falavam as palavras. O que é espremedeira? Espremedeira é quando a criança fica assim. Só se espreguiçando. Novinho, quando, assim, com uns três meses, eu coloquei meus dois netos no cupim, coloquei. Como é que faz? Em cima do cupizeiro? Em cima do cupizeiro, é. Mas tem um dia certo? A lua? Não, não tem. Qualquer dia que você for, você põe lá. Mas deixa quanto tempo? Não, só põe lá e já tira. Ah, põe e tira. Põe e tira. Não fala nenhuma palavra? Fala. Fala. O que que fala? Eu falei assim, eu coloquei o Murilo, daí eu falei assim, Murilo, eu tô te pondo aqui pra sair, pra ficar aqui em cima do cupim. A espremedeira e os quebrantes e tudo que tá de ruim em cima de você. Aí, põe ele lá e tira. E vem embora e não vai mais lá naquele cupim. Porque fica tudo lá. É, porque fica tudo lá. Fala uma vez só ou três vezes? Não, fala uma vez só assim. Uma vez só. Eu tô te pondo pra tirar a espremedeira, vai ficar aqui em cima do cupim, a espremedeira, quebrante, olho ruim, tudo que tá de ruim em cima de você. Aí, põe e não vai mais lá naquele cupim. Eu coloquei o Murilo e coloquei o Benjamin. Hum. Fui lá colocar eles. Você aprendeu com quem isso aí? Com a minha mãe, essa que... Essa que... Não, essa daí eu aprendi com a avó das meninas, com a dona Bezinha. Tá. Isso aí. Com a avó das meninas. Com a avó das meninas, você fala do seu segundo marido? Do seu segundo marido, é. É. Tem mais alguma outra que você lembra? Não. Não. Eu... Não lembro, não, mas de outras coisas, não. Espremedeira. Espremedeira, é. É. Eu nunca tinha ouvido falar esse nome. Pois é. Todas as crianças, quando é novinha, tem isso aí. É que os médicos falam que... Eles não acreditam, né? Mas se tem, tem. Isso aí. E eu fui lá e coloquei eles. Eu fui lá no Santa... Lá onde a Ivana mora. Lá pra aqueles lados lá, colocar. Pra achar um cupinzeiro. Aham. Pra achar. E achei. Só que a gente... Aqui em São José, né? A gente tem que ir por rapidinho. Ô, Alexandrina, o que que te fez tomar a decisão de sair da casa da sua família adotiva e voltar pra casa da sua mãe? De uma vez, assim. Por que que você fez isso? Ai, eu queria viver. Eu queria ir pra festa. Eu queria poder... Não ter mais aquele pessoal pra mandar em mim. Não tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não. Eu queria viver. Ser dona da sua vida. Ser dona da minha vida. Por que que você esperou tanto? Você não podia ter feito isso antes? Porque eu tinha medo de eu não achar serviço e passar fome. Era a coisa que eu mais tinha medo era de passar fome. Por isso que você cozinha tanto. Por isso que eu cozinho tanto e como tanto que é pra não... E dar tanta comida pros outros. E dar tanta comida pros outros que é pra eu não passar fome. Sempre eu tive medo de passar... Era frio e fome que eu nunca quis passar na minha vida. E você veio pra um lugar de frio, hein? Pois é, né? E eu disse assim... E eu pensava assim, na minha cabeça. Ai, quando o pessoal chamava... Eu não, não vou pra São Paulo, não. Porque lá tem muito frio. Eu vou morrer de frio lá em São Paulo. Ai, mas... Ai, ai... Quando eu vim com as meninas... Não, eu achei... Eu vim pra casa da minha irmã. E... Mas eu não passei frio. Entendeu? E fome eu não passava porque eu trabalhava de domingo a domingo. Eu trabalhava assim pra não passar fome mesmo. Já trabalhei de domingo a domingo. Hoje eu tô bem que não trabalho. Mas já trabalhei. Ô, Alexandrina, vamos voltar lá pra quando... Você ficou até que idade na casa da dona Sinhar? Acho que eu fiquei até os 20... É, até os 21 anos. 21? É. Como você não namorava? Namorava? Nossa. Namorava porque eu engravidei da Ivana. Namorava. Mas a mulher não ficava doida quando você saia pra namorar? Não. Eu ia e voltava. Pra ela não... Se eu... Ela nem deixava... Ela não sabia então. Ela nem sabia. Eu ia, eu fugia. Por ela você era virgem. Por ela virgem. Era. Mas eu não. Mas eu pulava o muro e... Pulava o muro. Pulava o muro e se mandava. É. Ela não queria não. Mas eu ia. E você nunca pensou de arrumar um homem e casar com ele pra sair dessa casa? Ah lá. Bem que eu pensava. Tentar eu tentei. Só não consegui. Só não deu certo. Só não deu certo. Nossa. Eu fui... Eu comecei a namorar com o pai da Ivana. Mas na época ele era muito mulherento. Não deu certo. Ah. É. Você já caiu fora antes de... Aí eu já caí fora. Tive a Ivana e depois eu fui trabalhar pra criar a Ivana. E como é que era assim? Você é uma mulher... Onde você teve a Ivana? Na casa do... Na casa da minha mãe verdadeira. Ah. Foi por isso que você teve que sair da casa? Por isso que eu tive que sair. Daí eu vim embora pra casa da minha mãe que me criou. Da casa da minha mãe verdadeira. Verdadeira. É. Porque aí a dona senhora já não queria saber. Já não queria mais saber mais. Ah. E se eu ficasse lá eu ia ter que trabalhar dobrado. E eu vim pra casa da minha mãe. Aí com oito meses... A Ivana tinha oito meses e eu não fiquei na casa da minha mãe. E eu vim embora pra um casal em Vitória da Conquista. Tá. Mas vamos voltar pra essa casa aí que você falou que era de pau a pique, né? A casa da sua mãe. A casa da minha mãe era de pau a pique. É. Então você chegou lá grávida. Eu cheguei lá grávida. Foi. Foi. E aquele tempo ainda fazia resguardo? Fazia dieta? Fazia. É? Fazia muito resguardo. Como era? Tinha que estar com pano amarrado na cabeça. Não tomava sereno. Fazia muito resguardo ali. E a criança podia sair do quarto? E a criança não saia do quarto. Até quantos dias? Até com sete dias não saia do quarto. E tinha que fazer alguma coisa pra proteger a criança, acender alguma vela? Não. Não. Vela não. Mas ela só não podia sair. Só não podia sair do quarto. Receber visita podia ou não? Podia muito pouco, assim. É. É. Mas não. Só mais a parteira. Eu tive com parteira. Ah, foi com parteira que você teve, Ivana? Eu tive com parteira. Foi. E a comida? Você podia comer de tudo? Não. Era frango assado. Assado? Assado. Assado. Porque não tinha geladeira naquele tempo. Então eu matava e salgava e colocava no fumeiro. No fumeiro? Aham. Colocava no fumeiro. A carne de frango? A carne de frango. Nunca vi fazer isso. Ah, pois aí ia assando, ia tirando aqueles pedaços, assava e comia o feijão. Ou então o pirão de farinha. O pirão do caldo da galinha. Era isso aí que você comia? Era isso aí que eu comia. Era isso aí que eu comia. E de manhã eu comia cuscuz. Ah, comia cuscuz. Comia cuscuz. Como é que era feito o cuscuz na casa da sua mãe? Era numa panelinha de barro. Mas assim, o milho pro cuscuz, o que que era? Era fubá? Era fubá. É. Fubá e fazia assim numa panelinha de barro. Com vapor. Com vapor. Era. Não existia cuscozeira. Vocês que faziam essa panelinha? A minha mãe que fazia. Ela fazia com barro e... Fazia com aquela panelinha de barro e fazia um prato que ali furava uns buraquinhos e colocava aquele prato em cima daquela panelinha de barro. Tá certo. Porque o prato era furado. É que o prato era furado. Era. E comia com que esse cuscuz? Com leite ou então com café preto. Com leite ou café preto. Manteiga de garrafa não? Não. Não tinha manteiga de garrafa. Não tinha. Porque era caro? Porque era caro. Era. Só tinha na cidade. Passei naquele tempo foi muito difícil. O tempo de criar a Ivana foi difícil. E você trabalhava? Dava pra trabalhar ainda? Pouquinho. Hum. Trabalhava pouquinho. Aí ó... O José... Às vezes... Aí a minha mãe ia pedir dinheiro pro José Moreira pra eu não passar fome. Quem é José Moreira? O homem que me criou. É o marido da dona senhora. É. Daí ele levava a compra pra mim. Uhum. É. Tá vendo? Eu ainda fugi. Mas eles eram uma pessoa que acolhia todo mundo e criou o filho dos outros. E que me criou também. Que voltou. Aí depois que eu ganhei a Ivana, ele levava a compra pra gente. Que bom ainda que eles fizeram isso. É. É. Ele levava. E essa casa de pau-pique? Conta aí. Como que era o chão dela? Era chão puro. A terra pura. Terra. Terra. Terra pura. Que as paredes eram de enchimento e o telhado era de Pindoba. 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 Como é que fazia esse telhado? Você lembra? Então. Fazia. Colocava um pau assim. Fazia comer assim. E as frechas. Era de frecha de senzal. Colocava as frechas e depois trançava aquela Pindoba. Assim ó. Que ela ficava trançadinha assim. E que ali tecia ó. Ia tecendo e que ficava aquelas pontas assim pra fazer a sombra da casa, redor da casa. Era de Pindoba. Pindoba é um tipo de palmeira? É um tipo de palmeira. Mas chama Pindoba. Dá frutinho? Dá coquinho? Dá coquinho. Dá. Licuri. Ah, Licuri. É. O coquinho que dá chama Licuri. E não faz rede de Licuri também não? Faz. Da Pindoba faz. Da Pindoba é? Faz. Tira aquele... Depois daquela casquinha chama Embé. É. Que vende lá em Nova Suri. Aí tira e faz a corda e faz a rede. Faz a corda e faz a rede. Aham. E faz a rede. Faz tapete. Isso. Faz tudo aquilo ali. É. Nossa, dá muita coisa essa planta. Muita. Essa Pindoba dá muita coisa lá na Bahia. E o pessoal... Lá em Nova Suri o pessoal vive muito disso. É. Da Pindoba. É. O Licuri se come? Se come. Aqui no... Na feira do Morumbi vende o Licuri. No Morumbi vende o Licuri? Vende. A gente precisa fazer uma excursão de ir nessa feira, hein? É. Vende. Vende o Licuri. Eu já comprei ali. E a casa, assim... Vocês rebocavam ela de vez em quando? Não. Não rebocava a tempo nenhum. Não? Não. Buraqueou, deixava buraco? Buraqueou e ia só fazendo aquele enchimento. Ah. Mas não pintado, não era pintado, nem nada. Era rachado tudo. Era rachado tudo. Tudo rachadinho, assim. Porque o barro secava, né? Isso. Então tudo era rachadinho. Fogão de lenha, tudo. Fogão no chão. Ah, era no chão? Era no chão. Não tinha fogão? Não tinha fogão. Era no chão. Colocava as pedras... Pedra? Aham. As pedras e colocava. Era tudo panela de barro. Panela de barro. É. Frigideira de barro. Tudo, tudo. Tudo de barro. Tudo de barro. E a gordura que usava pra fritar as coisas? A gordura de porco. Era de porco? Era de porco. Nem óleo não tinha. Era gordura de porco. Comprava aquele toicinho que salgava e colocava lá no fumeiro. Ficava pretinho, mas gostoso. Gostoso. É verdade. Era gostoso. Era. Então, esse pretinho, esses picumã, não sei como é que você chama. É picumã. Picumã também, né? Isso não era remédio? Era remédio. Pra quê? Eu coloquei aquilo ali no umbigo da Ivana. Hummm. Era. A picumã da parede. A picumã e aquele barrinho também. A gente tirava da parede e colocava no umbigo. Era pra secar o umbigo? Pra secar o umbigo. É? Hummm. Era. Não tinha metiolate e colocava aquilo ali. Colocava aquilo ali. É. Colocava aquilo ali. E mais coisa de remédio que tinha em roda da casa, você lembra, Alexandrina? Era arruda, vassourinha, uma planta que amarrava vassourinha. Era tudo esses matinhos assim. Que usava pra doença comum. Que usava pra fazer chá. Aham. Comum. Era. Guiné. Guiné? Essas coisas. Guiné usa pra quê? A gente fazia muito chá. Pra que servia? Artelão graúdo, artelão miúdo, tudo essas coisas. Bracideira, melícia, tudo isso aí. Mas você lembra pra... Tudo pra fazer chá. Ah. Quando sentia doente, ia lá e fazia um chá. Tá, mas eu quero saber qual doença que toma qual chá. É isso que eu queria saber. Ah. Às vezes... Tu não lembra? Não lembro. Eu acho que tomava tudo misturado. Nem sabia pra que era. Alexandrina é doido. Né? Eu tava com uma dor, ia lá e fazia um chá. Achava que era aquilo ali. Achava que era aquilo ali. Achava que era tudo algum pra resolver aquilo. A planta te chamava, você ia lá e pegava. Ia lá e pegava e fazia o chá. Ótimo. Olha, acho que... Não existia. Tô rindo, mas acho que pode ser interessante. Não, mas é... Era assim mesmo. Era assim mesmo. Era assim mesmo. Não tinha negócio... Nem remédio de farmácia não tinha? Não. Não tinha. Não. Mas quando você tava morando com os pais que criaram você, eles usavam remédio de farmácia. Eles usavam remédio de farmácia. Ali usava. 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 Era remédio de farmácia. E você também tomava e nem só queria saber o que era. Nem queria saber pra que era. Tinha que tomava. Ela mandava. Tá com isso. Mandava. Nem ia no médico. E quando tu teve a Ivana, não teve que tomar uma coisa com arruda e pinga e açúcar? Eu tomava pinga com arruda. Pinga com arruda, né? Pinga com arruda. Cachaça. Colocava na garrafa de infusão de um dia pra outro. Diz que era pra limpar. Pra limpar lá por dentro. É isso mesmo. E limpava. Limpava. Chá de algodão. Chá da folha? Da flor do algodão. Pra limpar também? Pra limpar também. E uma que chama, uma planta que chama maravilha. Conheço a maravilha. Então, também é bom. Tomava isso aí também com café da manhã. Às vezes não tinha café, tomava o chá. O que que usava da maravilha? A folha. Aquele olhinho. Sabe aquela folhinha verde do olhinho? Sei, é aquilo. Tomava aquilo ali. Pra limpar também. Pra limpar também. Aquilo ali diz que é bom remédio pro gado também. É bom. Diz que limpa também. Também. E tomava muito matruz. Matruz? Matruz. Pra que era? Pra gripe. Pra limpar. Às vezes tava ferida as pernas. Cortava, tomava aquilo ali pra sarar. Com leite ou não? Não. Aquilo ali pisava, amarrava no paninho, pisava, tirava o sumo. Tirava o sumo. E tomava aquilo ali. Tomava com água? Com água. Com água fria, então. Com água fria, é. Isso aí eu tomo até hoje. É? Eu tomo. Esse matruz é a Eva de Santa Maria? Será? Não. O matruz é o matruz mesmo. Na Bahia a gente chama o matruz verdadeiro. Que tem um verdadeiro, que é aquele da folhinha larga. Que é fedido. É, que é fedido. Não é esse. Não. Aquele que é o matruz. Aquele que é o matruz. Mas tem outro que é uma raminha que não é esse. Que é um baixinho assim, né? Aham, não é aquele matruz. Ah, tá. Então esse que você conhece eu acho que é Eva de Santa Maria. É. Quer atender o telefone? Deixa eu ver. Vai lá, vai lá. Mas tava nos remédios, né? Ahn? Tava nos remédios. Deixa eu ver. Aqui tinha, mas acho que não tem mais não. Deve ser que o Valdemir... Eu sei qual que é que você tá falando que é esse falso aí. Esse falso, ele nasce em qualquer lugar. É. Aqui outro dia tinha. Ele é rendadinho, né? Ele é rendadinho. Aquilo ali é o falso. Não é o verdadeiro. Eu sei, eu sei. Esse daí... Esse... Esse verdadeiro... Até assim quando a gente... Que a gente criava muita ovelha, né? Lá em Salgado. Quando eu morava lá em Salgado. Daí aquilo ali a gente enfaixava a perna das criação. E oi? Cola. E cola? Cola. O matruz verdadeiro cola. Ah, olha só. Até a gente mesmo. Você quebra e cola. Nossa. Queola. Aquilo ali serve pra... Ele... É tipo uma coisa assim. Não sei como é que fala. Mas ele cola. Caramba. Aquilo ali é. Caramba. É. Aquilo ali é. A gente amarrava nos pedras. Só enfaixar assim, ó. Porque naquele tempo não engessava, né? Então, às vezes quando quebrava o braço, amarrava aquilo ali tudo, enfaixava e cola. Poxa. É. O matruz verdadeiro é. É muito bom. E que... Você lembra... Quer dizer, você ainda usa algum desses remédios hoje? Eu uso tudo. É? Todo tipo de remédio do mato eu uso. Qual que você usa mais? Agora eu tô usando... Eu uso trançagem. Trançagem. Também eu uso trançagem, eu uso matruz. Todos que eu uso. Pra quê? Eu uso mais, porque é muito difícil eu tomar remédio. Hum. Eu uso mais chá. Essas coisas assim. E você usa trançagem pra quê? Ah, diz que a trançagem... Segundo eu vi falando, que a trançagem cura até câncer. Sei que eu uso. Às vezes eu tô com dor, eu faço um chá de trançagem e tomo. E melhora. Eu agora eu tô usando muito chá de gengibre também, que é muito bom. Hum. Diz o que é. Aí eu pego... Serve pra tudo. Serve pra tudo. Qualquer coisa tu faz gengibre? Qualquer coisa. Eu faço chá de gengibre então. Outro dia eu tava falando que era bom no suco de abacaxi, eu comecei a tomar. Gostoso é? É muito gostoso. Suco de abacaxi com gengibre? É. Oxe, deve ser bom mesmo. É muito gostoso. Só que eu tenho mania às vezes assim, eu não coloco e a minha filha fala assim. Mãe, a senhora fez muito forte. Eu não coloco, não tenho coisa assim, uma casquinha. Não. É capaz de eu colocar uma gengibre inteira. Eu quero ver o gosto mesmo da gengibre. É, também só assim. É. Eu também só assim de queimar uma pimenta. Não, eu venho queimando. Eu quero ver se vai curar mesmo. Dê uma gordinha. Outro dia eu fiz um tão forte. Que as meninas, ai mãe, tá queimando. Não que tá queimando nada, menina. Vocês não querem tomar? Deixa aí que eu tomo. Então meio que foi uma beleza. Me ensinaram pra dor nas costas. O gengibre? Uhum. O suco de abacaxi com gengibre. Acho que é bom pra dor nas costas. Eita. E eu mando ver. Tomo mesmo. Aí você não espera ficar doente pra tomar. Eu não. Eu tomo sem ficar doente. Quer virar pra não ficar mesmo. Ah, gostei. É isso mesmo. Já vai não ficar doente mesmo. Tá bom. Alexandrina, você resolveu vir pra São Paulo. Resolvi. Como é que foi essa história de vir pra São Paulo? Ai, menina. Eu separei do pai das meninas e digo, eu não quero ficar aqui em São Paulo. Aqui pra ninguém ficar tomando parte da minha vida. Eu quero ir pra um lugar bem longe que não conheça ninguém. Então eu vim pra cá. Pra casa da minha irmã. Que já tava aqui. Que já tava aqui. Daí que depois da casa da minha irmã eu procurei uma casinha pra alugar. e que fui girando a minha vida. Trabalhando, trabalhando. Aluguei casa e fui morar com as quatro filhas. Certo. Mas então, uma baiana com quatro filhas chegando em São Paulo. O que você sentiu naquele momento? Foi muito difícil. Mas foi difícil que eu consegui criar as quatro aqui. E que consegui todo mundo na escola com muita luta, com muita luta. Mas tão criada aí. E que três conseguiu a se formar. E que uma só, uma que não quis. Não conseguiu estudar pra se formar. Porque ela não quis. Porque ela não quis. É, porque se ela quiser. Mas pulou um pedação aí. Porque tava no parto da primeira e pulou pra separação do pai das outras. Tá, mas então pergunta aí. Como que? Como é que encontrou o pai das outras? Porque você tava... Tinha acabado de parir a sua primeira filha. Não, eu tava com oito meses. Aí quando eu vim, que eu conheci... Meu irmão morava lá em Salgadalha. Aí eu vim pra casa do meu irmão, que morava lá em Salgada. Que eu conheci o pai das meninas. E que eu tive o pai das meninas. Morei quinze anos com ele. Ah, você ficou quinze anos casada. É, quinze anos com o pai das meninas. Depois eu separei do pai das meninas e vim embora aqui pra São José. É, fiquei quinze anos com o pai das meninas ainda. Então você ficou quinze anos nesse lugar que chamava... Salgadalha. Salgadalha? É. Você fazia o que lá? Trabalhava no cinzal. Ah, você ficava no cinzal. Eu trabalhava no cinzal. O que que é isso? Cinzal é uma planta que... É tipo assim, uma planta que você tira aquelas folhas. Uma fileira assim, ó. Você vai tirando aquelas folhas que carrega no burrinho. E ali bate aquilo ali numa máquina pra levar pra Brasília pra tirar... Pra fazer tecido e fazer tapete e enchimento de coisa de carro. De sofá, essas coisas. Você sabe, é que nem uma babosa gigante. É. Aqui em São José só tem lá no... Tem lá na Uba Nova isso aí, cinzal. Eles usam de enfeite, né? Eles usam de enfeite. Aqui em São José usa de enfeite, mas lá não. O povo sobrevive com isso aí. Ela tem um... Depois de um certo tempo ela dá uma flor alto. É, uma flecha. Uma flecha. É, dá uma flecha. Uma flor, né? É, uma flecha. Aí vai morrer, né? Porque naquela flecha saem aqueles montes de filhinhos pra depois morrer. Isso. Aí dá pra plantar aqueles filhinhos. E dá pra plantar aqueles filhinhos. E você trabalhou esses anos todos nisso e as meninas foram indo pra escola. Eu trabalhei 15 anos. Foi indo pra escola, indo pra escola. Aí quando é um dia eu digo, ai eu não quero mais que a minha filha trabalhe aqui. Elas trabalhavam também já ou não? A Ivana... A Ivana trabalhava, ó. A minha ajudava. Já? Já. A Loia ajudava sim, mas era coisa de criança. Aí que depois eu digo assim, ai eu não quero que as meninas fiquem aqui. Eu quero que as meninas estudem. Eu tinha vontade. O meu sonho era ver elas estudando. Aí que eu disse, chamai o pai das meninas, vamos vender aqui e ir embora daqui. Ele não quis ir. Então você não quer ir, vai eu. Aí que eu trouxe três. Depois, passado um tempo, foi que a Lani, a que tá lá na Bahia quis vir. Quando eu trouxe as três, ela escreveu uma carta. Eu trouxe três, daí ela escreveu uma carta para as meninas me dar no meio do caminho quando eu tava vindo embora. Essa que tá lá na Bahia. Ela escreveu uma carta assim, mãe, a gente somos quatro. A senhora vai levando três, não esqueça que vai ficando uma. Aquela ali foi muito boa. Ela era mais novinha. Ela era junto da Ivana. Mais velha então. É. Junto da Ivana. A Ivana é a mais velha, era junto da Ivana. É. Daí que eu disse assim, nossa, mas aquilo ali me doeu tanto quando ela me deu aquela carta. Aí eu disse assim, não tem nada não. Um dia, se Deus quiser, eu vou buscar ela. Aí que ela, porque quando eu vim, ela não quis vir para não deixar o pai e a avó. Ah, ela não quis. Ela não quis vir. Para não deixar o pai e a avó. Aí quando eu, quando é um dia, ela escreveu para mim que queria ir embora. Daí eu fui buscar ela. Fui embora buscar ela. O Alexandre, você não estranhou os paulistas quando você chegou? O jeito de falar, o jeito de comer, o jeito de tratar. Ah, eu estranhei. Mas eu tive, eu conheci uma patroa que ela mora na Vista Verde, que ela foi uma pessoa maravilhosa para mim. Andava assim comigo e com as crianças para sempre para baixo, para sempre para baixo. E é, mas eu, sabe assim, eu... Se sentiu acolhida então. Se sentiu acolhida e que eu queria trabalhar para ver elas bem. Entendeu? E queria viver bem. Eu queria... Ter outra vida melhor do que ela na Bahia. E você encontrou? Encontrei. Com muito sacrifício, mas encontrei. Lutei muito, porque eu trabalhava que trabalhava. Mas encontrei. Eu trabalhava assim, de domingo... Não, de segunda até sexta para fazer compra, para pagar aluguel. E sábado e domingo eu ia trabalhar para fazer compra. Mas consegui. E a Ivana também me ajudou muito. Muito. A Ivana é a mais velha, né? A Ivana é a mais velha. Me ajudou muito. Trabalhava. Todo mundo trabalhava. Todas trabalhavam. Todas trabalhavam. E depois as outras foram crescendo. E foi todo mundo trabalhando. Todo mundo me ajudando. Eu ajudando todo mundo. E hoje as três conseguiu se formar. Só a Ivana aqui não. Ô, Alexandrina. E hoje você ainda tem medo de passar fome? Hoje não. Hoje eu não tenho medo de passar fome não. Porque não. Mas é que você é um exagero quando você faz comida. Você faz tanto, né? Ai, eu quero fazer tanto. Não quero fazer só um pouquinho. Para faltar. Às vezes não deu para um. Ai, mas vai ficar sem comer? Não. Eu quero fazer muito. Quero dar para todo mundo. Porque é fartura. É, fartura. Quero fartura. Então você tem medo que os outros passem fome. É, e os outros passem fome. Passa vontade, né? Passa vontade, né? Passa vontade, não é? Vai que chega um filho. Vai que chega um filho. Ah, acabou a comida. Olha como é ruim. É, é verdade. É, muito ruim dizer assim. Você já almoçou? Não, não tem. Ah, mãe, eu vim almoçar. Ah, mas acabou a comida. É muito ruim isso. Credo. Tem que ter sobrando, né? Tem que ter sobrando. Sobrando a panela. Verdade. É. Alessandrina, você estava com 58, você falou? 58. Daqui para frente, qual que é o teu sonho? Ave Maria, é meu sonho. É ver meus filhos tudo bem, meus netinhos crescerem. E o que interessa você? Só isso aí. Ah, tem mais um que você falou hoje. E Deus me dar saúde. E ter minha casinha. E a cozinha. de Taipa que eu quero. Estava esquecendo. É. E a minha cozinha pequenininha assim, de Taipa. Você vê com aquelas paredinhas assim, tudo tapadinha. Tudo com uma flechinha assim, tapada. De Taipa. Eu quero uma cozinha de Taipa. Então, quando você for fazer, você avisa a gente que a gente quer participar disso aí. Ah, tá bom. Se Deus quiser, né? Com casa de pau a pica e eu tô dentro. Nossa. Eu adoro. Eu quero uma cozinha de Taipa. Meu sonho. Vai ficar lindo. Nossa, mas você já pensou? Mas eu vou te falar uma coisa. Você tem um terreno aqui, porque você não faz essa cozinha aqui. Já. Aqui não. Aqui não é meu só. Aqui tem que vender. Vai passando os anos. Mas uma cozinha de Taipa, filho, não custa caro. Ah. Você faz com pau descartado aí e com barro, não vai sair nada de preço. Ah, mas aqui construir no terreno dos outros não vai. Não dá certo. Porque esse aqui não é meu só. Esse aqui tem que vender pra dividir. Dividir, né? E vão pôr tudo abaixo. É, e vão pôr tudo abaixo. Ah, mas a gente também dessa vida não vai carregar nada, não é? Mas mesmo assim. É, mas os donos daqui acham que vai. Os outros, né? Ah, tá. Então você não quer fazer porque é deles também, né? Não, porque é deles, é. Entendi. Dona Adriana quer perguntar mais alguma coisa? Não. Falando que você deixar, ela vai lembrar de outros sonhos. De fazer aquela comida muiçoca. Como é que chama? Não, maniçoba. 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 Não, mas maniçoba nós vamos fazer isso mesmo. A bala daquela... A bala do gilipapo. A bala do gilipapo. Agora a gente falta achar o gilipapo. É. Vamos achar. Vamos achar, né? Deixar que eu acho. Seria o assunto por aí e pego. E também tem... Aqui só tem no parque da cidade. Eu sei, mas dá pra comprar, né? É. Porque o gilipapo? É. Eu nunca vi vendendo gilipapo. É. Mas eu vou achar. Pode achar. Aquela outra ali com coco e... Aquela que tem aqui. Tinha aqui. O machixe. Machixe com coco. Ah, machixe. Com leite de coco e azeite de dendê. É. Tem que fazer também, né? Também. E a lista. Vai na lista. Esse não é sonho. Isso é coisa que vai acontecer em breve. Não. Isso é coisa que vai acontecer em breve. É. Agora a gente vai lá no pé do laranja. Próximos episódios. Próximos episódios. Alexandreira. Vamos lá com o de laranja, então? Vamos lá com o de laranja. Vamos lá com o de laranja. Precisa de uma sacolinha? Eu vou levar uma sacolinha. Quem que vai subir lá? Eu que vou subir, né, gente? É lógico que sou eu. Eu vou filmar. É o mais macaco. O mais macaco. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Música Música